Salve rapaziada, ótimo dia a todos, Pedro do Papa Capim na área. Rapaziadinha, olha só o canto desse passarinho aqui, quem conhece o Papa Capim Lapada, já vai identificar esse canto, mas rapaziadinha, esse passarinho aqui, esse Papa Capim, chama-se Bigodinho, ele fez a muda próximo ao Papa Capim Lapada, não estava muito perto não, mas foi próximo, dava para ouvir, legal demais. Mas vamos dizer que estava uns 5 metros de distância, porque tinha parede, mas a distância vamos dizer que estava uns 5 metros, mas dava para ouvir legal o canto dele. E o passarinho não pegou o canto dele rapaziada, pegou na moral aí, o canto do Papa Capim Lapada, rapaziada, estou muito feliz, porque eu queria muito um passarinho aqui em casa com o canto do Lapadinha, do nosso Papa Capim Lapada, e o Bigodinho pegou o mesmo canto dele. Está recente de muda, saiu agora de muda, não faz muito tempo, mas o passarinho já está cantando legal, não está aceitando fêmea ainda, mas logo mais está aceitando aí, a gente vai fazer uma mexida louca com ele para puxar para o torneio, para testar. Mas o passarinho já está representando aí, cantando. Sim, como eu já falei para vocês, está cantando muito ele e outras rapaziadinhas, esse passarinho aqui é bagunceiro, ele quando está pronto na baderna tira onda. O antigo dono dele puxava ele aqui próximo onde eu moro, na rua com os amigos, cantava demais esse passarinho aqui, cantava muito. O antigo dono dele é o nosso amigo Zé Bil, era o antigo dono desse Papa Capim aqui, Bigodinho, esse é o Papa Capim Bigodinho com a cantoria do Papa Capim Lapada. Estou ajeitando ele devagarzinho, não vou estar forçando ele agora, vou dar um tempo a ele e tranquilidade, que eu quero puxar ele no torneio, para ver o que dá rapaziadinha. Quero puxar ele fogoso, bem louco mesmo, para ver como é que ele se sai no torneio. Como vocês sabem, o nosso foco aqui é torneio, puxar nossos passarinhos em torneio, gosto muito de campeada, de baderna, mas no momento o foco é torneio. E rapaziadinha, esse passarinho aqui tem potencial, porque é um passarinho rápido, ele não está cantando muito agora rapaziada, porque também está recente de muda, o passarinho está começando agora a cantar, está voltando agora, então ele está vindo devagarzinho, e até está estranhando um pouquinho, porque tem muito pombo aqui na rua, ele fica assim, não é nem gavião, mas como ele vê os pombos voando, aí fica travando, mas continua dando os cantinhos. Mas rapaziada, esse passarinho, quando ele está pronto, é muito, muito rápido, logo quando eu peguei ele, ele estava cantando bastante, eu percebi que é um passarinho que não é velocista, mas é um passarinho rápido, e tem potencial para dar uma cantada boa no torneio. Então vamos ajeitar o passarinho. Bom dia, bom dia rapaziada. Papa Capim, bigodinho na área. Rapaziada, vocês ouvindo o canto dele aí, tem algum passarinho meu aqui que tem essa cantoria? Rapaz, após o Papa Capim bigodinho não pegou o canto do Papa Capim lapada? Encartou mesmo o passarinho, lapadinha diferenciado, viu rapaziada? Lapadinha diferenciado. Tem uns pombo aqui rapaz, voando está atrapalhando o bichinho. E esse o bigodinho, pegou o canto do Papa Capim lapada, o Papa Capim bigodinho. Vai garotinho, canta aí rapaziada. Quem conhece o Papa Capim lapada, vai lembrar do canto dele aí. Deixa ele cantar novamente aí. Opa, igualzinho o canto do Papa Capim lapada. É rapaziadinha. Igualzinho. Só que o Papa Capim lapada, o canto dele é mais forte. Mas, é inacreditável. Pegou mesmo a cantoria dele. Esse aqui é o bigodinho, rapaziada. Um dos nossos garotos aqui. Esse passarinho é bagunceiro, viu rapaziada? Em baderna. E aí, bigodinho desenrolado. Vai garoto. É um passarinho novo, rapaziada. Opa aí. Os pombo estão aqui, rapaz. Ele está se atrapalhando que ele se assuste com qualquer coisa. Vai garoto. Ele é bem rápido esse passarinho. Saiu de muda recentemente. Olha aí. Já estou começando a passear com ele. Tirei ele dentro de casa. E coloquei aqui na frente. Vai garoto. Vai bigodinho. Acelera, rapaz. O canto igualzinho de lapada. Vai rapaz. Vai garoto. Vai bigodinho. Vai garoto. E é isso aí, rapaziada. Vamos seguir o vídeo, beleza? Cheguei agora aqui em casa. Deixei o papacapim bigodinho aqui na esquina. Está cantando muito lá. Deixa o passarinho à vontade. Deixa ele arejar um pouquinho, né rapaziada? Muito tempo dentro de casa. Então, vou deixar ele à vontade. O passarinho já começou a cantar muito. Então, vamos deixar ele à vontade. Aqui na esquina, aqui pertinho de casa. Um arejozinho. Olha, cada grito. Rapaziadinha, é um passarinho que tem muito potencial. E dá para ganhar troféu, rapaziadinha. Rapaziadinha, é o seguinte. Como vocês viram aí nos últimos vídeos. A gente vem colocando alguns passarinhos para cantar. E alguns, graças a Deus, estão dando resultado. Estamos ganhando troféu. O único passarinho ainda que não ganhei troféu com ele. Foi o coleirinho príncipe. Mas já cantou legal no torneio. Eu levei ele. Ele finalizou com 68 cantos. Mas o passarinho tem potencial para chegar lá e tirar onda, rapaziada. Então, é o seguinte. É uns passarinhos que ainda não tem nome em torneio. É uns passarinhos que é novo de torneio. Comecei a levar agora. É uns passarinhos que a gente pegou desacertados. Sem fêmea. Sem mexida. Então, é o seguinte. Graças a Deus, a gente tem potencial para acertar passarinho. Que sorte, né, rapaziada. Trabalhando bem com o nosso passarinho para dar certo no torneio. Chega lá e representar. Graças a Deus, né, rapaziada. Que a gente está conseguindo. E os passarinhos estão representando. Olha aí o tanto de troféu. O Papa Capim. Revelação novinho. Aquele filhotinho que a gente já fez muito vídeo dele. Passarinho na primeira puxada finalizou legal.